Começou a segunda feira de arte de Goiás, a Farco. Artistas da cidade e de todo o estado participam da exposição, que tem muitas novidades este ano. A Vila Cultural Cora Coralina, no centro de Goiânia, se transformou numa galeria de arte. Desenhos, cores, os artistas plásticos regionais capricharam nas telas. Eu sou uma apaixonada por poesia. A poesia faz vibrar uma corda na alma que emite som colorido. E esse colorido eu passo para as minhas telas. São 30 estandes com as mais variadas obras, grandes, pequenas, uma imensidão de técnicas. Aqui, os artistas associados. Tai, um chinês erradicado no Brasil, Amaury Menezes, Ross Lourenço, Alberto Tolentino e Alexandre Liá, que trouxe o expressionismo como referencial. Na minha vida toda eu trabalhei com a paisagem. A pesquisa, para mim, é a cidade. E os seus cantos, meandros. Então eu vou explorando numa técnica que eu desenvolvi. Então eu gosto muito de trabalhar o expressionismo. Ora, trabalho um pouco o impressionismo. Então eu fico mesclando essas duas técnicas, essas duas escolas. As obras fazem parte da curadoria da Segunda Feira de Arte de Goiás, Fargo 2018, que neste ano tem mais que obras. Envolve toda a cadeia produtiva do setor. Tem também o representante de material, a gráfica, a molduraria. Quer dizer, então a gente conseguiu fazer um recorte curatorial bem mais amplo. Ampliamos com galerias da Bahia, de São Paulo, de Brasília, daqui locais, de Goiás. A gente acredita que pelo menos a gente conseguiu um mix de expositores que são bastante emblemáticos e representativos do segmento. O evento, que vai até domingo, tem entrada de graça. É uma oportunidade para que o público possa conhecer a produção regional e o que há de melhor no mundo da arte. O ramo da arte, o mercado de arte por si só, ele fica muito restrito ao Eixo e o São Paulo. Então descentralizar o mercado, trazer para o Centro-Oeste uma feira do porte que está sendo a Fargo, é muito importante tanto para os artistas, para os galeristas, para toda a cadeia produtiva da arte. Só lembrando, a segunda-feira da arte de Goiás vai até domingo, das 10 da manhã às 10 da noite, na Vila Cultural Cora Coralina, que fica na Rua 3, esquina da Avenida Tocantins, bem no centro, atrás do Teatro Goiânia.